A canção que abre o nosso álbum é Paz e Comunhão, do Gladir Cabral, que talvez seja uma das músicas mais cantadas nas nossas igrejas. Em 2020, durante a pandemia, a gente lançou um single com essa música e um vídeo que ficou lindo e quem ainda não viu, o clipe está lá no meu canal do YouTube. Bom, a Paz e Comunhão é uma música que, para mim, já estava presente na minha vida já há muitos anos, antes até mesmo dela entrar para o repertório aqui do disco, e é uma música que eu sempre gostei muito dela, e não só eu, como também todo mundo na igreja que eu frequentava, gostava muito, porque ela meio que virou a música a mais tocada, assim, né? Então, acabou, assim, criando inúmeros arranjos para essa música, eu toquei em várias instrumentações diferentes, várias bandas diferentes, inclusive o Gladir, uma vez veio se apresentar lá e toquei com ele, que foi uma experiência sensacional também, que me abriu a cabeça também para uma nova forma de tocar essa música, nossa, que jeito diferente que o próprio compositor toca, né? E passei por muitos anos, assim, essa música esteve comigo por muitos anos, toquei ela de várias formas diferentes, com bandas diferentes, mas para esse disco, eu não queria que ela simplesmente tivesse mais um arranjo e mais uma gravação. Então, eu até, eu tenho um certo, um problema compartilhado com a Josânia aqui, um certo perfeccionismo excessivo, mas que eu justifico com Colossenses 3,23, assim, sempre me guiou muito esse versículo, né? De sempre fazer tudo como se fosse para Deus, em tudo que se faz, né? E, então, assim, eu sei, pelo menos a minha mentalidade, a minha intenção quando começa um arranjo novo é sempre de, meu, como que eu posso criar um arranjo que vai ser o melhor arranjo que essa música possa ter, e criar a melhor gravação que essa música possa ter, né? E não que isso sempre se torne realidade, mas é sempre a minha intenção, essa é a minha mentalidade, é o jeito que eu trabalho, é sempre tentando fazer o melhor possível, né? E até expandindo, assim, a minha capacidade, assim, se eu tenho uma ideia na minha cabeça de uma sonoridade que eu quero atingir, se eu não sei chegar lá, eu tento aprender, tento descobrir como, e sempre tentando expandir o que é esse o melhor, assim, que a gente pode apresentar, né? Mas isso me guiou bem para esse arranjo especificamente, já no começo, na escolha da instrumentação, que é sempre, para mim, é o primeiro passo, né? De quando eu vou escrever qualquer arranjo, composição, é pensar para quem que eu vou escrever isso, né? E pensando na mensagem da letra, eu queria, eu me guio muito por emoção quando eu faço música, né? Então, ainda mais que eu também tenho todo o meu trabalho de trilhas sonoras, para mim, a música é basicamente a maior ferramenta para se evocar certas emoções no ouvinte, e eu pensei nisso, quais são as emoções que eu quero que essa música, que esse arranjo transmita para as pessoas, e eu pensei, as duas palavras que me vieram foi de leveza e beleza, né? Então, para isso, eu recorri a instrumentos acústicos, então, dessa vez, eu não usei nada de guitarra, de teclados elétricos, nada, eu pensei, não, vai ser muito interessante se a gente se manter com instrumentos acústicos, então, violões, baixo acústico, piano acústico, percussão, e aí também tive a ideia de adicionar cordas, que eu acho que, ainda mais para evocar essa coisa da beleza, realmente, assim, uma orquestra de cordas, para mim, é uma das coisas que eu mais adoro escrever para uma orquestra de cordas, e, independentemente de saber como que a gente ia realizar tudo isso, eu falei, não, esse vai ser o melhor arranjo que essa música possa ter, comecei a visualizar na minha cabeça esse arranjo, e, então, eu escrevi para depois ver, agora, como que a gente faz para gravar tudo isso, né? E, aí, especificamente para essa música, eu gostei, eu já pensei ela de cara como uma abertura do disco, e, então, desde a introdução, e essa ideia que ele vai descrevendo meio que uma comunidade, assim, também, coisa do nosso relacionamento com a natureza, com os bichos, com os passarinhos, e, de cara, assim, eu já pensei numa espécie de introdução que fosse como se fosse um ajuntamento dos instrumentos, assim, né? Então, vim introduzindo cada instrumento pouco a pouco, e meio que vai um daqui, outro dali, e vem essa coisa, mesmo meio que essa ideia de ajuntamento, assim, do povo chegando para uma jornada sonora que vai acontecer, não só com essa música, mas com o resto do álbum todo, né? E até ter um pouco dessa ideia do voo também, do passarinho, apesar de, como ele já traz essa imagem já de cara, né, de cuidar dos passarinhos, a música, em 6x8, já tem um pouco dessa leveza e dessa ideia de um pouco de um voo, assim, normalmente, você vai ver pensando em trilha sonora, toda cena com voo, normalmente, é em 3x4, ou em 6x8, essa coisa da valsa, tem um Q de leveza, e com essa música, especificamente, até uma coisa que ela vai ter um ritmo constante ali, mas é interessante o que eu fiz com a harmonia, para também criar um pouco dessa imagem sonora de leveza, do voo, harmonia, ela é, na verdade, bem estática, assim, né, o acorde, ele tem umas notas incomuns ali, que estão, praticamente, o que acontece, são tocadas o tempo todo, assim, quase como se fosse um pad constante, e é a linha do baixo que se movimenta, tem um movimento melódico, e, dependendo de que nota que o baixo para, determina que acorde que é aquele, apesar das notas de cima, estarão sempre meio que constantes, assim, né, então, é quase como se fosse a harmonia estática, é o passarinho ali, mas, na verdade, a linha de baixo, que está correndo por baixo, está trazendo essa movimentação do voo e tal, e, enfim, mais ou menos, essa ideia que eu quis trazer com essa música, que é também a abertura do disco, né, trazer essa sonoridade acústica, leve, os instrumentos, normalmente, são sempre tocados de forma bem delicada, assim, a dinâmica, eu acabo, entendi, tive essa tendência de fazer a dinâmica bem mais para o piano, né, para o toque-neve, e até porque, também, pela característica feminina que você traz, né, com o seu canto, assim, de delicadeza, de leveza, e meio que foi essa a ideia, assim, que eu quis trazer com os instrumentos, com a produção, para criar, né, esses sentimentos de leveza, delicadeza, e o que a gente sempre anseia em atingir, que é beleza, né, com a música, então, tentar criar o chegar o mais belo possível.